Então vamos lá, o que essa página faz é carregar dentro dela aqui, dentro do render dela Nós vamos entender o que é esse render, eu vou começar a montar essa estrutura aqui com vocês Então o que ela renderiza aqui, na verdade, é o conteúdo que está dentro da app Então aqui você tem uma app.js e você vai ver, eu editar a página src, salve e atualize ela É o que está escrito aqui, então se eu não quiser aquilo ali, eu poderia também aqui Utilizar, por exemplo, algumas tags, vamos colocar aqui um h1 E dentro dela, eu vou inserir o meu nome Então eu estou renderizando dentro desse meu local aqui, uma tag em html Que é uma tag aqui chamada de jsx Ela necessita dessa biblioteca aqui do React para que ela possa ser utilizada Para que você consiga aí trabalhar com ela E aqui nós temos que fazer o seguinte, nós vamos dar o render Ele vai mostrar essas informações aqui dentro E aqui eu tenho que ter uma vírgula para poder separar Então como eu apaguei lá, ele acabou tirando ela Aqui então ele vai renderizar com base na página principal Mas eu vou criar do zero, porque essa estrutura que vem aqui Ela não é muito favorável para vocês entenderem o projeto Então o que eu gosto de fazer é o seguinte Eu gosto de limpar inicialmente as estruturas E aí eu começo a explicar para vocês Então eu vou pegar aqui, desde o arquivo app, que é o primeiro Até o arquivo aqui que nós temos, setup Todos esses que são de scripts Selecionem eles e podem apagar Deleta e deleta Pronto, a aplicação vai ficar nula, vai ficar vazia aqui dentro Vou fechar tudo aqui, a index eu vou deixar, eu vou manter E aqui dentro então nós vamos colocando as estruturas Vem com o botão direito em src Vem aqui em new file e cria um novo arquivo chamado index.js Beleza Aqui dentro vai ser necessário então fazer os dois imports que eu falei para vocês Que são os imports do react E aqui é a classe react para funcionar o html E o outro import é o import do react Que é obrigatório aqui também Aí é a mesma coisa, só que aqui ele pede o react do Beleza, não precisa de ponto e vírgula no final O que nós temos que fazer aqui agora é renderizar Que era aquela área que tinha Então vamos utilizar o react do Que é ele quem dá o render E aqui dentro nós podemos colocar os elementos que eu desejo Então vai ser muito parecido aqui com o html Quem faz a possibilidade dessa documentação aqui em html é o react Se você não utilizar ele, você até pode exibir as informações em tela Mas aí você teria que utilizar somente o javascript Então por exemplo aqui Dessa forma Vai funcionar também, mas é um jeito aí diferente de você trabalhar Para não ficar limitado Eu vou aconselhar você sempre utilizarem essa biblioteca Aqui eu vou utilizar o documento .getElementById E aí ele pega o root que é a rota principal Nós vamos entender mais sobre rotas Depois eu vou estar também detalhando um pouco mais sobre isso aí Vamos salvar e vamos aqui atualizar novamente ele Deixa eu ver se ele tinha dado algum erro Está aí, só que ele exibiu Exibiu como um texto simples Ele não exibiu ele dentro de uma tag Ou dentro de um elemento aqui html Agora ele vai exibir Prontinho Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte Não, acho que vai ficar muito grande Assim acho que está bem Dá para visualizar legal aí Ok Então está feito Percebam que no momento que eu coloquei a tag Ele já habilitou o React aqui Então é muito fácil para vocês verem quais são as bibliotecas necessárias Para o desenvolvimento do projeto Aqui ele tinha também alguns outros arquivos que eu acabei não falando Que era arquivo de CSS Se você quiser aqui pode criar Por exemplo, vamos criar aqui estilo.css E esse estilo.css Ele pode ser linkado ali Dentro do nosso projeto Então vamos colocar aqui para ele um color Red É só para testar mesmo Então não quero Aliás, qual vai ser a classe Vamos colocar aqui Vamos colocar a cor de fundo Body Background color Beleza E aqui para poder ligar ele com o meu arquivo CSS Eu faço o seguinte Eu tenho que importar ele Então eu dou o import E aqui eu pego o meu index Index não, né? Estilo.css Ele vai me cobrar sempre para fazer esses importes Uma coisa Ponto barra Tá? Que é para você poder definir que ele está na raiz Do src Deixa eu ver se vai dar certo aqui Parece que não deu, né? Porque ele não colocou cor de fundo Se bem que nós não temos também O elemento aqui dentro Então depois eu vou explicar melhor isso aqui Para nós podermos fazer essa ligação E aplicar essas estruturas do CSS